olá pessoas do youtube sejam bem vindos a mais um vídeo eu sou ariela maia hoje eu quero te mostrar algumas coisas aqui no meu jardim do lago fiz algumas mudanças né mostrei pra vocês recentemente eu fiz algumas alterações aqui aí fiz mais algumas não tá bonito tá bagunçado a gente está em obra mas eu quero mostrar pra vocês porque é a realidade né cascatinha está aqui que a gente está trabalhando na obra aqui da escada mas olha que eu fiz aqui eu mudei aqui os blocos né desse desse lado aqui do jardim é eu fiz mais esses ó tá no mesmo local que tava antes né só que eu coloquei esse aqui ó eu coloquei esse né mais perto aqui e aí eu fiz esses daqui ó cinco bloquinhos novos no mesmo local que estavam os outros antes né aí aquele ali eu coloquei lá né a grama que até que está desenvolvendo bem né mas eu acho que agora quando chega a primavera ela vai ela vai tampar bem aqui vai ficar legal aí o canteirinho eu vou eu coloquei umas mudas de vinca né mas não vai pegar não pelo menos essa aqui que acho que essa que é branca e essa rosa eu acho que elas não vai pegar né tá muito murchou bastante né mas o que eu pretendo fazer aqui eu vou deixar essa essa esse abacaxi roxo né esse aqui é gigante né ele grandão ele é diferente desse que eu tenho aqui no lago ele é diferente tá vendo olha como ele é bem maior né aí eu vou deixar ele aqui nesse nesse canteiro e vou comprar um outro arbusto não sei qual mas eu vou procurar no viver um arbusto para colocar bem aqui ó mais ou menos aqui ó nesse espaço no pé aqui da minha moçaenda a moçaenda aí eu vou pôr um arbusto aqui ó nesse espaço aí eu vou ficar com três arbustos aqui nesse canteiro né três arbustos baixos né aqui o bico de papagaio não tá bonito tá florido mas não tá bonito né olha eu já tive uma floração espetacular dessa planta ela já teve linda 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 aqui no meu jardim agora não tá bonita não né tá judiada por conta da obra tá sempre quebrando galinha tá vendo tá bem finha quando ela acabar essa floração eu vou fazer uma poda nela né uma poda drástica que eu sempre faço todo ano eu faço uma poda drástica nele aí ele se renova fica maravilhoso aí é a gente vai ter é concluído a obra aqui né eu espero é aí ele vai crescer vai desenvolver ficar bonito mas eu vou deixar ele né como arbusto baixo né no máximo até a altura ali da de muretinha né que é pra ficar aí aqui eu tenho o hibisco rosa tá gigante esse daqui é pra ficar grande mesmo né ele também é grandão é pra gente ver lá de cima do terraço aí aí fica esse aqui baixo esse aqui alto aí aqui tem um pé de coco aqui tá a moça ainda né bem grandona né tá ali a copa dela linda eu queria que ela ficasse ali ó naquele espaço ali ó mas ela é teimosa ela quer crescer pra cá né e ela tá amarrada aqui ó no pé de coco quando ela passar os galhos passar um pouquinho mais ela ela já tá na altura da viga lá ó mas quando ela passar um pouquinho mais aí eu vou soltar ela aqui pra ela se debruçar lá em cima né é mas ela tá bem bonitona aí eu vou eu vou colocar um arbusto aqui ó nessa parte que é pra tampar esse espaço aqui ó né um arbusto pequeno também que pra mim podar e manter ele mais ou menos nesse porte aqui e essa daqui que é a jasmin sem cheiro eu vou fazer uma poda nela né eu nunca podei ela né ela tá assim nunca podei ela em altura desde que eu plantei que ela tá crescendo né tá indo olha a altura que tá tá com uns dois metros e meio ali ó mas é eu podei ela embaixo né aqui aí eu vou fazer uma poda nela tá cheia de botões ela tá sempre florida não tem como é esperar acabar a floração pra fazer a poda não ela tem que podar com flor mesmo porque ela não para de dar flor aí eu vou fazer uma poda deixar ela mais baixa né e vou manter pra ela não crescer tanto né ela tá muito grande então eu vou deixar ela mais baixa e aí a que eu colocar aqui vou deixar ficar mais baixa também não vou deixar crescer tanto aí eu vou manter três arbustos pequenos aqui aí vai ficar a moçaenda e o hibisco alto né o pé de coco também ali no cantinho tá a lamanda amarela né que eu tô conduzindo ela ali pra ela tampar a cerca ali ó naquela parte né aí eu acho que vai ficar legal e aí a tradescante ela vai ficar embaixo fazendo a forração né pra cobrir a terra né eu não vou fazer bordadura não porque a bordadura vai ficar com pedra né então vai ficar assim eu acho que vai ficar bacana as vincas que eu pus aqui eu acho que não vai dar certo não vai as duas de cá pegou né tá a verdinha aqui ó essa branca e a outra ali ó também mas eu acho que é tudo branca então também não vai ficar tem muito muita mudinha de vinca nascendo né porque essa terra eu peguei lá no terreno aqui do lado e aí lá tem bastante vinca e aí caiu semente então tem muita vinca nascendo né mas não vai ficar não né por enquanto fica né porque a hora que não tem nada deixa que tem né então aí mas assim definitivamente não vai ficar né as vincas nascendo aí eu vou fazer essas mudanças aí vamos ver como é que elas vão se comportar eu acho que esse canteiro vai ficar show de bola aí aqui as tradestrantes aqui na borda do lago eu vou tirar porque eu preciso dessas tradestrantes pra fazer a bordadura nos canteiros lá do jardim de sombra né aí eu vou tirar elas vou tirar essa terra de dentro das canaletas aqui vou colocar o substrato que eu vou preparar e vou pôr sementes de zinia né eu tenho sementes de zinia anã aí eu vou colocar aqui vou deixar elas né germinar aí vai ficar bem bonitinho bem bonito eu acho que vai ficar lindo né apesar de eu gostar com a tradestante mas eu preciso dessas tradestantes então eu vou trocar eu vou tirar elas e vou plantar as sementinhas de zinia aí o lago tá bonitão tá se eu não encheu encheu ele mais tá baixando muita água né talvez na próxima reforma eu vou comprar um eu queria eu queria preencher ele sabe ali nas canaletas olha e impermeabilizar até lá porque ele é só essa parte azul aqui a gente enche só até na parte azul né mas eu queria é fechar passar mais massa nessas canaletas aqui impermeabilizar pra poder encher ele até na borda sabe mas vamos ver né talvez na próxima reforma que a gente fizer nele eu faço isso mas por enquanto tá bem bacana tá bem bonito agora é ruim mostrar aqui porque o sol tá bem ali aí fica dando reflexo mas tá bonito aí o canteirinho que eu mexi recentemente tá cheio de folha mas olha só as aglaonemas estão bem bonitas ali tem uma que tá tristinha que tá murchinha ali ó mas é porque ela quebrou né ela tava ali o caule dela aí ela quebrou né aí eu só peguei o galho e espetei ali então ele não tem raiz por isso que tá murchinho mas a que tava no vaso aqui tá lindona tava no vaso essa menor né ó tá bem bonito então é logo vai ficar lindo aqui e o ligustre ó pensei que ele ia murchar mas tá ótimo não sentiu nada não reclamou olha tá lindo ele não murchou gente ó tá bem bonito então não vou precisar apodar ele nem nada tá lindão ele vai desenvolver vai preencher bem aqui o espaço vai ficar legal eu acho que vai ficar bem bonito aí tá olha como tem folha gente nessa época cai muita folha e aí sempre acontece isso a moça ainda cai bastante folha a folha verdinha e cai ó bastante olha lá a Rubi fazendo arte aí gente ó os bloquinhos né novos que eu fiz por quê? porque eu cheguei aqui ó eu coloquei mais perto olha lá eu tirei todos eles né eles estavam dentro da terra eu cavei o buraco e deixei um tantinho assim só pra cima do chão né só que eles estavam muito longe aí os meninos estavam pisando na grama né ao invés de pisar nos blocos tava pisando na grama aí eu peguei e coloquei eles mais perto 30 centímetros um do outro que é a distância que tá os outros blocos né porque esses daqui foi os que eu coloquei primeiro né então eu tinha colocado os blocos que já tinham aqui que eu já tinha feito que eu já mudei de lugar várias vezes então eu peguei eles e coloquei aqui aí ficou longe né aí como os outros eu fiz e coloquei pertinho aí eu tirei esses e coloquei perto também aí ficou a vaga entre eles ó aí tá até sem nada igual aqui ó tinha um bloco bem aqui né aí eu peguei coloquei terra né aí ficou assim sem nada só que embaixo do bloco aqui é onde tá a grama porque ali tinha um bloco aqui tinha grama ali tinha um bloco e por aí vai né aí ficou meio que desencontrado agora né aí vai ter que esperar a grama crescer e tampar essa parte aqui porque eu não vou trazer mais grama pra pôr aqui não se eu colocar vai ser a a São Carlos né eu tô pensando em comprar São Carlos né então se eu encontrar São Carlos eu vou comprar aí qualquer coisa eu coloco uns pedacinhos aqui né aí eu vou mesclar com as duas e vamos ver quem é que vai ser mais forte vai desenvolver melhor né mas ali é eu fiz mais bloquinhos por conta disso né como eu aproximei essas daqui mais aí ficou faltando lá aí eu peguei fiz novos e pus ali né aqui a obra da escada que nós estamos fazendo eu tirei umas mudas aqui ó da tinha uma a a a a tava com bastante mudas e tava longe aí eu tirei pus no vaso não sei se vai se vai pegar mas eu amarrei as folhas dela aqui e aí a obra da escada eu compartilho com vocês no diário de obra quando ela estiver pronta né porque a gente tá fazendo essa escada desde antes da Rubi nascer aí quando estiver pronto eu compartilho olha lá o Monacar né no vídeo anterior eu falei pra vocês que eu vou podar né mais um galho dele eu vou podar Eu vou tirar esse aqui, vou tirar esse galho, porque ele tem pouquinho, a copa dele é pequenininha lá Aí eu vou tirar esse e vou deixar só esse aqui, deixar ele brotar bastante galhinhos e ele vai ficar bem bonito Mas ele está com uma floração muito linda ainda, só que só lá de cima mesmo que dá para ver bem Olha o hibisco, o hibisco também está com bastante flores abertas e tem muitos botões para abrir Então ele está bem bonito, lindo, lindo A lamanda também está com bastante flores e tem muitos botões Vou fazer uma poda também nela, em alguns galhos, né? E aí vou deixar ela desenvolver, vai ficar bem legal, ela está linda, muito linda mesmo Aí aqui, vou mostrar aqui para vocês, os vasos, está vendo? Eu preenchi já essa parede, eu já preenchi tudo, aí o último era esse, eu coloquei ontem Aí esse aqui e esse, ele está fixo, ó, eu coloquei uma arruelinha no parafuso e coloquei o vaso, está vendo? Aí ele não sai, né? Aí eu estou pensando, esses daqui saem, né? É só puxar que ele sai, ele foi encaixado no parafuso, está vendo? Aí é só tirar aqui, puxa e ele sai Aí os outros também, né? Só que eu estou pensando, né? Em prender todos eles igual esse, né? Colocar arruelinha em todos A desvantagem é que se eu fizer isso, eu não posso mudar eles de lugar, né? Aqui no corredor, tanto desse lado quanto do outro, é sombra no outono e inverno Igual vocês estão vendo, ó, o muro faz sombra aqui Na primavera e verão, é só o pleno, né? Então, eu vou fazer o replante, né? Vou plantar nesses vasos todos e vou replantar lá tudo, né? Mas aí eu não sei se eu vou prender, fixar os vasos na parede Ou se eu vou deixar para mudar de lugar, né? Porque com a mudança da estação sempre tem que estar mudando as plantas Então, ou você deixa quieta no lugar e o sol muda e queima Ou a planta morre Enfim, né? Deixa elas se virar, né? Como se elas estivessem plantadas no chão Porque aí, quando está no chão, a gente não muda Quer dizer, eu mudo, né? Mas assim, naturalmente você planta no chão E aí muda a estação A planta ou ela para de desenvolver Ou ela queima ou ela desenvolve, né? Dependendo aí da luminosidade que ela pega Então, aqui no caso desses vasos Se eu deixar igual estar os outros Eu posso tirar, né? Ah, está sombra aqui Aí, quando mudar a estação e começa a bater sol Eu pego as de sol e trago para cá, né? Ou então, prender todos igual esses daqui E aí, deixa a planta desenvolver do jeito que a estação permitir Mas aí, no caso, eu teria que pôr plantas de sol pleno aqui, né? Porque primavera e verão é sol pleno É época de flores Aí, colocar só plantas de flores aqui nessa parte, né? Mas eu ainda vou ver, né? O que é que eu vou fazer Mas aqui, eu preenchi tudo já com os vasos E aí, do outro lado, ainda faltam alguns Aí, eu estou fazendo para poder colocar lá Mas aí, o corredor aqui, ó Ficou assim, né? Depois eu mostro lá no próximo vídeo Eu mostro o restante do jardim para vocês Mas aqui, está assim, né? E aí, vamos organizar Vamos ver como é que vai ficar Tem muita coisa para fazer O jardim está sujo, olha Está bem cheio de folhas Não só o jardim Tem folha até lá dentro de casa Porque amanheceu ventando demais da conta Ah, é aqui, ó Eu tenho que fazer uma limpeza nessas plantas, olha Mas eu vou deixar para a hora que eu for replantar, né? Aí, olha aqui Essa aqui eu plantei recente, né? Ela estava lá na calçada Eu tirei e plantei aqui, ó Já está cheia de brotinho Aí, eu vou fazer só uma poda aqui Na onde não, ó Aqui, ó Não brotou Então, eu vou podar Aí, aqui, está brotando aqui, né? Então, daqui para cima eu vou tirar, está vendo? Aí, ela vai ficar bonitinha no vaso Eu vou cultivar ela aqui, né? Essa é a arruélia Aqui é a trapoeiraba roxa Também está bem bonita Né? Apesar de ter bastante folhinhas secas, né? Eu vou tirar Aqui, ó A iolantus pavifólios Está lindo, né? Aqui também está bem bonito Tem essa tradescântia Eu acho que é a tradescântia, né? E o cingônio Está lindo Aí, aqui tem, ó Uma mudinha de maravilha Brotando Essa maravilha aqui Eu acho que é rosa, né? Eu nem lembrava que ela estava aqui, né? Ela tem risoma Aí, está brotando aí já Eu tenho de replantar E eu tenho que separar, né? Eu vou Em alguns vasos Eu vou deixar duas plantas, né? Igual está essa composição aqui O cingônio E a tradescântia, né? E em outros eu vou Deixar uma planta só Mas ainda vou decidir Certinho Porque nem todos Dá para fazer do mesmo jeito, né? Mas muitos Aqui eu tenho duas, né? Aqui eu tenho duas, né? Eu tenho o dólar E tenho a locásia, né? Essa locásia não vai para frente De jeito nenhum Eu espero que Agora com o replante Eu consigo Fazer ela ficar bonita, né? E o dólar também não está bonito, não Esse dólar já esteve lindo, lindo, lindo Aí eu vou replantar E aí vai ficar legal, né? Todas aqui vai ficar legal Eu acho, né? Pelo menos eu espero Aqui, ó A locásia Orelha de elefante Cheia de folha amarela Precisando tirar, né? Ela está feia Aqui também Precisando do replante, ó Urgente Está muito amarela, né? Acho que já não tem nem espaço Para ela desenvolver no vaso, né? Então tem que replantar Essa aqui também Que é a Preperou a minha escã Dentro da varia gata, né? Aqui a espada de São Jorge Está linda, né? Eu tinha plantado a lança, né? A lança não A espada de Santa Bárbara, né? A varia gata Olha só Eu tinha plantado ela Mas aí Todas as varia gatas Que eu tinha Eu tinha juntado Plantado nesse vaso Só que Está ficando, ó Está perdendo a varia gata Está vendo? Os brotos estão nascendo Está nascendo mais claro Não está pegando sol, né? Só essa claridade, ó Uma claridade intensa Mas os brotos Não está nascendo bem Bem varia gata, né? Mas é assim mesmo, né? A varia gata É uma mutação Que a planta sofre Então, né? Está sempre mudando Aí já essa daqui, ó Que é uma peperomia também Nasceu o brotinho varia gata, ó Olha só Que bonitinho Aí tem replantar também Porque ela já não tem Nem para onde mais desenvolver Aqui as begônias estão Bonita, está Bonita sim Está florida, né? Olha Linda, linda, linda a floração Olha Gracinha Olha Mas só que Está precisando de replante Tem muita folha amarela Né? Está bem Está bem feinha, né? E é muita planta No mesmo vaso, né? Então eu vou separar aqui Apesar delas Não dar muita raiz, né? Eu vou Eu vou separar Para elas poderem se destacar melhor, né? Então no máximo Duas plantas em cada vaso Aqui eu tenho quatro Então eu vou fazer o replante E vou mudar isso aí, né? E para lá também Vou mudar tudo, né? Vamos replantar Vamos mudar tudo Mas aí eu mostro para vocês No próximo vídeo Porque esse daqui Já está ficando muito grande Aí depois eu mostro O restante do jardim Então se você não quer perder Se inscreve no canal Se você não é inscrito Ativa o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Lembrando que todos os dias Às 18 horas Tem vídeo novo no canal Eu espero sempre contar Com a sua presença Se você quiser ser um patrocinador Do nosso trabalho Clique no valeu E faça a sua contribuição Muito obrigada Pela sua companhia E até o próximo vídeo